Eu acho que esse físico vai ser superado no Mister Olímpico. Com certeza vai ser superado. Principalmente a parte das costas, cara. Principalmente a parte das costas. Tá muito mais espesso. Femoral, costas. Braço, ombro um pouco. Mas você sabe uma coisa que tá me impressionando no seu físico, Rafa? A linha de cintura tá amarrada. Tá amarrada. Caramba. Ou seja, você trouxe mais volume mantendo a mesma linha de cintura. Esse é o trabalho, né, Renato? Isso é o que eu me propus a fazer desde o início. Independente das críticas, independente dos palpites, independente de nego tentar falar o que você deve fazer, você não mudou a sua linha de trabalho. Não mudei e não vou mudar. Que é estética, proporção e volume dentro do que é possível humanamente colocar. Humanamente colocar. Não, até porque todas as vezes que a gente pegou conselho com os caras mais velhos que chegaram lá... E é engraçado, né, Renato? Quando você chegou lá, você olha pra trás e pensa, o que eu faria? E o que eu não faria? Exatamente. E todos esses caras foram unânimes. Flex, Shaw Holden, Dexter falando... Brandon Curry. Cara, você tem uma genética muito boa. Se preserva. Vai com calma. Não queira acelerar as coisas. Não dê ouvidos aos outros. Se mantenha no seu plano. Não passa da velocidade, entendeu? Vai com calma. Então, assim, ele teve que ser resiliente nisso, mas ele teve um propósito. Não, eu vou ouvir esses caras e eu vou ter paciência e eu não vou dar ouvidos às críticas. Então, eu gostei muito dessa preparação porque a gente tava até medindo a cintura dele, Renato. Tipo assim, não cresceu nada. Ao contrário, tá mais amarrado do que a última. Isso é muito fácil. É muito top, muito da hora.